23 de abril vida da balsa em porto nacional olha só o teste de paciência para a população de porto nacional o atracadouro nunca mudou a ponte diz que ia liberar para carro até caminhonete e nada só enrolando olha aí quase chegando a se vogalizar 23 de abril segunda-feira todo mundo que nem trabalhar todo mundo querendo escoar sua produção olha aí não está virando para baixo olha só porto nacional porto nacional a mercê da má gestão pública